Fala galera, Marcos na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de Leste E bom, tropa, hoje eu vim conferir a atualização aqui junto com vocês, ó A mega atualização do Leste que teve Bom, galera, aparentemente que no mapa mesmo não vi diferença nenhuma, tá? O celular continua esquentando do mesmo jeito, bem A primeira coisa que eu notei aqui, galera, foi quando eu dei liberação A caixinha do Lute, tropa Quando você morre, né? Não fica mais aquela caveirinha Agora fica uma caixinha de Lute lá, ó Como vocês puderam ver, eu dei liberação Outra coisa também, galera, é essas plantas aqui, ó Essa aqui, se não me engano, quando você deita nela, galera Você entra em modo furtivo, né? Não sei o que significa isso Mas, enfim, vou aproveitar que o jogo Foi um dos primeiros a entrar no jogo aqui, galera Vou ver se eu consigo achar os platinóveis que Deitaram, galera, o Lute aí no chão, tá? A maioria da galera esquece, né? Às vezes pensa que dá tempo de chegar na base, de guardar luz, tipo de coisa Então, a coisa que a gente resgata aqui também, galera Outra coisa também que não mudou nada, tá? Tá do mesmo jeito Exigamente, como vocês lembram, né, galera A gente, conforme a gente ia subindo de level, esse tipo de coisa Ia ganhando SMG, ia ganhando essas coisas, né? Então, não voltado não, tá, galera? Tá do mesmo jeito que era antes Na interface do jogo, galera, lá no lobby Ele só tá do mesmo jeito também Na interface do jogo, galera, lá no lobby Tá do mesmo jeito Mudou algumas coisas, na verdade, né? A maioria de game, eventos, esse tipo de coisa, né, galera? Mas, enfim Não mudou muita coisa também não, tá, galera? O bootzinho tá do mesmo jeito também Disseram aqui colocar uns Um novo boot, né, troca Nesses lugares, assim, onde faz cartão Ixi, o que que é isso, meu Deus? Calão de óleo Ah, pronto Agora o Leste virou Minecraft, troca Eu vou vazar aqui, galera Senão eu acabar morrendo Meu Deus, acelera, vem Acelera, acelera Acabou morrendo com esse boot ainda Aí fica meio bugado ali Mas o bug é o mesmo, né? Como sempre Leste, né, bem? Leste é do Leste Bom, eu fui o Leste primeiro a entrar no jogo Então até agora eu não encontrei Rack, tá, galera? Acho que tá todo mundo dormindo ainda, né? Mas daqui a pouco a gente acaba encontrando uns aí A maioria vai que usou Rack Vai usar de novo só pra ver se tá pra entrar ainda, né, galera Com Rack Só pra conferir, né? O bootzinho também, ó O Lush que vem no boost também Do mesmo jeito não mudou nada Eu realmente achei que ia mudar isso daí, troca Achei que ia vir um Lush diferente É, tipo, Steel, esse tipo de coisa, né? É, isso não Titano, né, troca? Eu achei que ia vir Titano no Lush desse boost também Bom, a quantidade de material que vem é o mesmo, né, galera? Lembrando que eu tô no servidor, é... Lodge aqui, tá? Mas eu já vou quitar no servidor depois Terei aqui só mesmo pra poder mostrar pra vocês a atualização, tá, galera? Bom, e pra quem não sabe também, galera Agora você já vai conseguir achar também É, escada dobrada de Titânio É, porta de Titânio, galera Outras coisas que não tinha também, tá? É, outras várias coisas que não tinha Que era de, é... janela de Titânio Bom, janela já tinha, né, troca O que não tinha era a escada dobrada, né? Aí ficava ruim, né, galera? Vê se fazia ali uma base de full Titânio Só que você ia colocar o segundo teto Um andar, por exemplo Pra você poder subir, né, galera? Com a escada dobrada Aí ficava a escada dobrada de Steel, né? E era bem complicado, né, pessoal? Se o cara não ia raidar uma parede Sendo que ele foi raidar uma porta de Steel Então agora você consegue também A escada dobrada de Titânio, tá, droga? Então é uma coisa muito boa aí que veio, tá? É o primeiro ponto positivo, né, galera? É, questão de otimização do jogo, galera Ó, já bugou aqui tudo Bom, a questão de otimização do jogo, galera Não senti nada de otimizado, tá? Tá sempre do mesmo jeito, hein, galera? Fala que vai otimizar Mas não otimiza nada, né? Deu quase... Deu um giga e pouco já, né, galera? A mais no jogo Então quem tem um celular um pouco mais taca aí pra gente Pode ter certeza que já vai lagar muito mais Do que já tá lagando Olha, eu pensei que era só o galão de combustível Mas não é não, galera, ó Não sei se isso tem algum evento Alguma coisa Mas acho que não, galera Quando é eventos de coisa Eles não mudam no mapa Eles mudam só lá no lobby E agora tá no mapa inteiro Então eu espero que não seja assim, né, galera? Porque esse aqui é horrível Olha isso Um galão quadrado Platino! Só falta a bola quadrada do Kiko aqui agora Opa, acima de uma pistolinha Os galões também, galera Não vem nada diferente não, tá? Sempre a mesma coisa Olha o Platino dormindo aqui, ó Haha, olha aí, galera Falei pra vocês, ó Os caras pensam que vai dar tempo de chegar na base Aí acaba... A V até esquece da atualização, né, troca? Esquece de olhar a hora, esse tipo de coisa Ou a V não sabe a hora exata, né? Que entra na atualização A V pergunta na rodada de guerra, galera, mente Aí o cuidado do Platino fica aí, ó É, full loot Ah, eu tô escolhendo o loot que eu vou pegar aqui, galera Que eu tô acostumado lá com o Ranch, né? Que o Ranch não cabe quase nada na mochila, né? Eu aproveitei já pra fazer o cartão aqui, galera Que eu tinha pegado o cartão, mas não tinha resistor, né? Agora já achei Já vou aproveitar e fazer o cartãozinho aqui Eu vou colocar tudo dentro de um quadradinho depois, galera E vou avisar no mapa ali onde que tá a base, tá? Ou então eu vou whipar ela Aí quem chega primeiro leva, né? É bom que daí vai dar uma treta, né, galera? Porque o loot fica todo no chão O cara tem que ficar parado pegando o loot Enquanto ele fica ali parado pegando o loot O outro vem e já mata ele nas costas E vai aquela guerra, né, bem, bem Mas lembrando, tropa Agora como eu tô falando pra vocês, né, galera Voltei ao normal Aqui, galera, o que eu falei pra vocês, ó Eu gosto da vida cheia, tropa Mas aí você entra em estado furtivo Eu não sei o que significa isso Mas eu acho que você recupera a vida, tropa Eu devia ter feito isso daqui Antes que eu tava com a vida vazia, né? Tá com pouca vida Ver se enche a vida Mas daqui a pouco eu acho outro ali, galera Eu quero ver logo se eu acho aquele O novo loot que vem, né? O novo guarda infectado Então ele tem de vários tipos também, né, galera Tem uns que ele joga um tipo de energia em você E os outros eles só batem E eles tem tipo um escuro também de energia, galera Então vai ser bem complicado de matar ele Aí, galera, ó Acabou de jogar um negócio aqui em mim, ó E aí, arranca muita vida, viu, Platinovist? Toma muito cuidado, viu, tropa Eu tô aqui de full osso, hein Eu tava de full osso e com a vida cheia, galera, ó Fiquei com 94 de vida Só uma vez que ele jogou em mim E nem acertou, né? Jogou nos meus pés Vou colocar uma caminha aqui Porque eu vou tentar matar ele, galera Cadê ele? Ali, ali, ó Ih, tá bugado Ah, tá bugado, tropa Olha lá Tá bugado, ó Aí assim vai ser fácil matar Aí você ficou bugado Aí não adianta nada Bom, mas é melhor pra mim, né, galera Vou ver qual que é o loot que vem nele, né? Lá na atualização dizia que vinha Aquele quartzo de energia, né, galera Ou seja, o minério de energia triturado, tá? Refinado, no caso, né? Olha lá Aí tem a armadura dele, que é o azul E a vida dele, que é o vermelho, tá, galera? Aí morreu Ixi, nossa senhora Ah, ele explode também, galera Então você tem que tomar cuidado, tá? Às vezes você tá com pouca vida ali Ah, vai dar tempo de matar Aí você vai, mata Ele explode em você Você pega e morre Aí tá passando um carinha Bem na hora ali Acaba pegando o seu loot, né? Olha lá Quartos de energia É isso mesmo Ixi, mochila cheia já Ô, meu Deus Essa mochila é cheia Mas não é possível Let in Não, o que que eu tenho que jogar? Ah, aqui, ó Cinco de registro O que que eu quero com isso? É, galera, aí, ó Quartos de energia É o milhão de energia Refinado, né? Vamos aproveitar Que o teu cartão verde e azul Ó, outro patinho dormindo aqui, ó Meu Deus do céu, galera Olha isso Mais duas SMG e uma doze Cheio de loot, meu Deixa eu matar logo ele aqui Aí morre Nossa senhora, galera Eu tô errando muito Então, galera Coloquei a mãozinha pra É, vamos Coloquei a mãozinha ali, galera Só pra poder esconder o O meu nick, tá? Agora eu esqueci Porque eu era pra mim colocar O mapa ali O mini mapa do jogo Eu vim colocar ali no local Onde aparece o nome, tá? Eu acabei esquecendo Beleza É, como eu tava falando pra vocês Ó, cartão em roxo, beleza? É, como eu tava falando pra vocês Agora eu vou trazer pra vocês Na parte da manhã O vídeo de last, tá? Lembrando que eu vou montar Um clã aqui no last, tá, galera? Porque eu não vou jogar direto Igual eu tava jogando antes Como eu falei pra vocês, tá, galera? Eu vou trazer o vídeo pra vocês Mas eu não vou voltar pro last, tá, galera? Eu vou continuar no rush E vou jogar outros jogos também, tá? Em breve também Quero mudar um pouco Do conteúdo do canal, tá? Não trazer só vídeo de jogos Esse tipo de coisa Ó o patinho correndo lá, galera, ó Eu ia trazer ele Eu não vou trazer ele, não Eu vou fazer logo o cartão roxo aqui Que pode ser que venha alguma coisa boa, né? Apesar que eu não vou ficar com o loot, galera Mas a minha intenção aqui É ver qual que é o loot que vem, né? Ver se mudou alguma coisa, né, troca? Eu quero ver se eu acho também já Uma... Esse cara do bravo de titânio, né? Ó, veio o rastrador Nossa, quem pegar o loot Vai ficar muito feliz, troca Beleza Aqui não tem mais... Ah, só porcaria mesmo Só o rastrador mesmo Que veio de bom, galera Vou ali torturar essas coisas Vou ver se o patinho correndo me mata Se ele aparecer, galera Eu vou nem matar ele, não Eu vou deixar ele me matar Mesmo que ele esteja só de bastão Esse tipo de coisa Bom que ele já pega um rastrador Pega duas SMG Não, uma SMG, né? O que mais que veio? Ó, tem quase um... Sem de metal de alta Ó lá o outro boost lá, troca Ó, tá correndo atrás dele, ó Ih, parece que matou ele Matou ele, galera Coitado do Patinovist Meu Deus do céu Ó, e tem outro lá também, galera Ó, não é só um tipo, não, ó É, ali tem outro tipo já, galera Bom, vou triturar logo essas coisas aqui Já vou vazar daqui Eu vou lá no aeroporto depois, galera Porque na atualização Existe alguma coisa do aeroporto também Então eu vou correr lá Olhar também Ver se mudou alguma coisa do aeroporto Eu espero que tenha mudado Muita coisa lá, né, galera Principalmente aquela questão do tanque, né Aqueles boots ficam bugados lá também Mas enfim, galera Como eu tava falando pra vocês Eu tô pensando em criar o clã do Leste, tá, troca Pra poder jogar E eu entrar mais pra gravar o vídeo Pra vocês mesmo, tá, troca Que não ficava focado ali jogando Igual eu era focado antes, tá Agora o meu foco é no Rast E qualquer outro tipo de jogo, tá, galera? Beleza, galera Já cheguei aqui no aeroporto Aparentemente não mudou muita coisa não, galera Não mudou nada, na verdade Aqui, ó Agora eu tô com pouca vida Dá pra ver, galera Deixa eu deitar aqui Ó, tá largando tudo o jogo aqui Meu Deus do céu E o celular parece que vai explodir Na minha mão aqui, galera Olha os Platin dormindo aqui, ó Tem loot, tem loot, loot Ah, aqui porcaria Não tem nada na mochila Só porcaria Eu vou matar ele Com o próprio bastão dele, galera Platin Ah, bastão Lá na boca, Platinowski Tome Parulada na boca do Platinowski Tome Ih, morreu igual bosta Celeira Celeira Mas vocês podem ver que minha voz Tá um pouco meio estranha Mas é porque eu acabei de acordar, viu, bem Platin Acordou tarde hoje, Platinowski Mentira, galera Acordei era 5 horas Esperando atualizar Poder trazer o vídeo pra vocês Então, se você não for inscrito Platinowski Já se inscreve no canal E deixa o seu like, bem Eu tinha esquecido já, galera Tava indo lá pro aeroporto Acabei esquecendo de vir aqui Mostrar pra vocês O que que muda, né Vamos ver se recupera a vida, né, galera Eu espero que recupera, né Beleza Aqui, ó Vamos deitar Aqui, galera Ou você abaixa Ou você deita, tá Não, galera Não recupera a vida, não Depois eu vou pesquisar direitinho, galera O que significa esse negócio de furtivo aí Mas se você souber também Já comenta no vídeo aí, galera O que que significa esse negócio de furtivo O que que muda, né Por que que você entra em estado furtivo aqui Mas enfim Eu não sei o que quer dizer assim, não, galera Mas vamos lá Não mudou nada Não encheu a vida Eu imaginei que a utilidade desse negócio Era pra isso, né, galera Pra encher a vida do personagem, né Quando você tivesse meio ferrado de vida Deitava ali Entrava em estado furtivo E voltava a sua vida, né, galera Recuperava a vida De...